Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, bom dia. Deputados aprovam o projeto de lei do governo do Estado que reduz a alíquota do ICMS para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A Comissão de Agricultura do Senado deverá votar esta semana o projeto de lei que prevê mudanças na legislação de pesticidas no Brasil. Caso do médico preso por estuprar uma paciente durante o parto em hospital no Rio de Janeiro, reacende um alerta, o da violência obstétrica. Saiba o que se trata e como se proteger. E a indústria calçadista brasileira gerou mais de 20 mil postos de trabalho entre os meses de janeiro e abril deste ano. Agora no primeiro expediente desta quarta-feira, 13 de julho de 2022. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do governo do Estado que reduz a alíquota do ICMS para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, aplicável às operações com combustíveis e energia elétrica e a prestação de serviços de comunicação, foi fixada em 18%. A maior redução será na alíquota cobrada na gasolina, que hoje é de 29% no Estado. Com a mudança, proposta com base na Lei Complementar 194, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, o Estado vai deixar de arrecadar, entre os meses de julho e dezembro, cerca de 600 milhões de reais. Na realidade, já estamos aqui pregando quase na casa do sem jeito, porque o governo federal, através do Congresso Nacional, já tomou o seu posicionamento e fez com que isso aí, numa jogada mais eleitoreira deste ano, porque ninguém sabe, e foi vetada a compensação dessa medida provisória, como é que vai ser feito com relação aos Estados. Isso dificulta, sobremaneira, em especial nesse ano, embora eu tenha a convicção de que a diminuição do preço dos combustíveis é importantíssima para a sociedade brasileira. Mas não se pode fazer a cortesia com chapéu alheio. Deveria se tirar das contribuições que estão ali colocadas pelo governo federal e não sacrificar políticas públicas que já vêm sendo implantadas pelos governos estaduais, fazendo com que haja uma diminuição da receita e isso daí afete programas sociais, dentre outras áreas de investimentos, como é o caso que o Ceará tem. Segundo o governo do Estado, pelo menos 49 programas sustentados pela arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza poderão ficar comprometidos, como Mais Infância, Vale Gás, Hora de Plantar e o Garantia Safra. O FECOP deixaria de receber, nos próximos seis meses, R$ 252 milhões, o que representa 70% do total destinado ao programa. Na verdade, essa foi uma medida de que um muito frágil eleitoreiro não vai resolver o problema do preço dos combustíveis e vai causar um prejuízo muito grande aos municípios e aos Estados. No Estado do Ceará, o prejuízo só no segundo semestre é da ordem de R$ 2 bilhões. Isso atinge, obviamente, várias políticas sociais. Para evitar parte dessa perda dos recursos, o Executivo enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar que altera a legislação do FECOP. O texto tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal que analisou um recurso extraordinário sobre a essencialidade desses serviços. O Poder Executivo do Estado do Ceará encaminhou dois projetos de lei à Assembleia Legislativa. O primeiro deles faz a aplicação da alíquota modal, quer dizer, da alíquota de 18% para energia, comunicação e combustíveis. Transporte coletivo também tem previsão, gás natural, de forma imediata. E um outro projeto que mexe com o FECOP. E nós estamos também propondo à Assembleia Legislativa a revogação de combustível, energia e comunicação da lista do FECOP. Então, reconhecendo a essencialidade. Mas com base na decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, estamos colocando a vigência dessa revogação a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, eu acho que é uma possibilidade da nossa Assembleia Legislativa ter um olhar especial, já que o Congresso Nacional não teve, mas ter um olhar especial sobre os programas assistenciais e fazer suavizar os impactos que, na verdade, a população mais pobre é quem vai sofrer com todas essas reduções. E no fim da tarde desta terça-feira, a governadora Isolda Sela sancionou a lei que reduz a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, energia, transporte coletivo e comunicações para 18%. E a Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno, aqui da Assembleia Legislativa, aprovou nesta terça-feira o relatório final. Veja os detalhes. A comissão é composta pelos deputados Antônio Granja, PDT, Helmano Freitas, PT, Augusto Ebrito, PT, Sérgio Aguiar, PDT e Queiroz Filho, PDT, no grupo executivo. E presidida pelo deputado Aldic Mota, MDB. O deputado Romeu Aldigueri, do PDT, é o relator-geral. A última atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa foi feita em 1990, há 32 anos. O novo regimento traz uma atualização necessária, já fomentada pela pandemia. Quero atualizar toda a população nessa casa, que nós encerramos os trabalhos apresentados pelos sete sub-relatores. Encaminhamos toda essa documentação ao deputado Romeu, que foi nomeado relator-geral da comissão, cumprindo a missão de transparência dessa comissão, a missão de diálogo dessa comissão, e de tentar entregar a essa casa e ao povo cearense um trabalho atualizado, um trabalho mais dinâmico, um trabalho consensuado em um relatório final de aproximadamente 300, quase 400 artigos do Regimento Interno dessa casa. Nós pudéssemos chegar com um texto compacto, um texto compilado e consensuado entre os membros dessa comissão. O relatório geral, com as sugestões de atualização do Regimento Interno, será encaminhado à mesa diretora da Assembleia Legislativa e ainda está aberto a novas contribuições. O relator, Romeu Edgueri, destaca que o novo regimento, espécie de guia para orientar deputados e servidores da casa, já incorpora um modelo virtual, que continuará a ser usado mesmo após o fim da pandemia. Parabéns a todos os subrelatores e agradecer a contribuição de todos. As contribuições finais agora nos destaques do deputado Sérgio, do deputado Queiroz e da deputada Augusta. Chegou-se ao entendimento e acatamentos e acredito que é um relatório enxudo, exíguo, que está com um parâmetro adequado à nossa legislação, inclusive às mudanças constitucionais que precisam ser realizadas. Será votado nesta semana, pela Comissão de Agricultura do Senado, o projeto de lei que prevê mudanças na legislação de pesticidas aqui no Brasil. De acordo com a proposta, a liberação sobre o uso de agrotóxicos deve ficar a cargo do Ministério da Agricultura. O processo atualmente envolve o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O chamado pacote do veneno retira o poder do Ibama e da Anvisa, o processo de registro e aprovação de novos agrotóxicos, deixando sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o poder de decisão. As mudanças incluem a aprovação de substâncias cancerígenas, proibidas na Europa e também nos Estados Unidos. A proposta divide as opiniões entre parlamentares e especialistas. O professor e ambientalista Albert Gradival vê com preocupação quando se dá poder de fiscalização ao Ministério de Planejamento de Políticas Agrárias, sem que este tenha conhecimento para isso. Ele reforça a ausência de política ambiental do atual governo e lamenta a falta de investimento para pesquisa, sobretudo da Embrapa, que desenvolve projetos para agricultura. Isso é a comprovação de que nós não temos uma política de meio ambiente no Brasil. E isso significa falência de um modelo econômico. Porque é como se você estivesse hoje permitindo, certo? De uma forma mais, assim, simplória do mundo, que todos esses órgãos de controle ambiental não tivessem mais nenhuma responsabilidade, nenhum poder. Ou seja, quem vai agora liberar ou não é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é um órgão de planejamento. O Greenpeace lançou um abaixo-assinado com o objetivo de pressionar o presidente do Senado a barrar o PL. Segundo a ONG, que atua em defesa do meio ambiente, é preciso que o Congresso Nacional dê um basta em pacotes que favorecem poucos grupos empresariais, enquanto o restante das pessoas se prejudica. O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. O deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, condena as mudanças que ele chama PL do Veneno. A Organização das Nações Unidas, ONU, chegou a publicar uma nota contrária à aprovação desse projeto por conta das violações aos direitos humanos. Abre-se a possibilidade, inclusive, de agora termos substâncias ainda mais cancerígenas. E ele altera toda a classificação até a nomenclatura. Retira o nome agrotóxico, altera a nomenclatura e altera a classificação toxicológica. É um absurdo. As próprias Nações Unidas já se pronunciaram oficialmente sobre os riscos à saúde pública e ao meio ambiente desse PL do Veneno. O deputado Heitor Ferrer segue a mesma linha de pensamento. Muitos desses agrotóxicos, desse pacote do veneno, são agrotóxicos que os países de origem já suspenderam. E que o Brasil está deixando uso para brasileiros consumirem. Aí vem uma série de doenças neoplásicas, né? Vêm as leucemias, vêm as aplasias, vêm os cânceres. Tudo decorrente de um agrotóxico que não é mais permitido usar em países europeus, em América do Norte, e o Brasil termina se permitindo usar esses venenos para matar aquilo que agride as suas plantações. O deputado Walter Cavalcante afirma que o assunto deveria ter sido objeto de um estudo mais aprofundado, pois mexe com o agronegócio. É comum que haja um controle bem mais rígido. O Brasil não pode, porque é o maior produtor de grão do mundo, o Brasil é o maior produtor de árvores do mundo, de carne. Ele não pode abrir, afrouxar essas fiscalizações em função do superávit com relação à exportação. Eu acredito que o Brasil precisa cada vez mais olhar para a nossa natureza, preservar o nosso ambiente, porque nós estamos preparando o futuro para os nossos filhos. Veja no próximo bloco o caso do médico preso por estuprar uma paciente durante o parto em um hospital do Rio de Janeiro, reacende um alerta, o da violência obstétrica. Agora são 8 horas 43 minutos, a gente volta já. O caso de um estupro cometido por um médico anestesista em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, reacendeu um alerta, o da violência obstétrica. É quando uma mulher vai ter um bebê e passa por algum tipo de transtorno envolvendo abuso físico, sexual, verbal, psicológico, ou até mesmo falhas na oferta do cuidado qualificado. Quando isso acontece, muitas mulheres buscam na justiça indenização contra a violência sofrida, mas a falta de uma legislação específica favorece a impunidade. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, a violência obstétrica se configura se ocorrer pelo menos um dos sete tipos de violações. Abuso físico, sexual, verbal ou psicológico, discriminação, falhas na oferta dos cuidados qualificados, na comunicação e inadequações de serviços de saúde no dia do parto. No Brasil, os casos atingem uma em cada quatro mulheres grávidas. Em 2021, o levantamento da Fiocruz divulgou resultados da pesquisa nascer no Brasil, que apontou que 45% das mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde foram vítimas de algum tipo de violência obstétrica. Na rede particular, o índice de violações cai para 30%. Infelizmente, Suelen foi vítima na gestação do segundo filho. Ela conta como se sentiu. Naquela noite, ele estava nitidamente de mau humor, ele foi acordado do descanso dele e desde o primeiro momento ele já mostrou que não estava feliz, porque acordaram ele. A violência foi verbal, porque ele nos tratou mal durante muitas vezes, tanto a mim como os meus acompanhantes, que eram meu esposo e minha prima. Foi físico também, porque ele fez uma episiotomia sem o querer e, no caso, sem precisão, de acordo com a OMS. Então, foi isso. Ela está grávida do terceiro filho. Apesar da violência, por medo não faria nada diferente. O nosso sentimento foi que a gente passou por tudo isso, mas deu tudo certo. Em relação à saúde mesmo, ele foi muito responsável, ele se preocupou em saber se o meu útero estava bem depois. Não teve nada, ele não deixou nenhuma sequela, digamos assim, física. Meu filho estava bem, estava tudo bem. Então, a gente não quis comprar essa briga, porque eu acho que, inclusive, logo depois que você tem um filho, você fica muito fragilizado. E eu não quis, não quis ter que, muitas vezes, se fosse ter audiência e tal, ficar cara a cara com ele. A maternidade escola Assis Chateaubriand é referência em atenção à gravidez, principalmente em casos de alto risco. A chefe da obstetrícia da maternidade escola, Clarice Uchoa, explica que o atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar, para que a mulher se sinta a protagonista. Uma assistência, ela é de uma forma complexa, na verdade, ela é feita por uma equipe. E essa equipe, ela já é treinada para respeitar a paciente, para ver a gestante como a protagonista do seu parto. Então, o nascimento, realmente, ele é preenchido de tecnologias, de técnicas e de procedimentos que são voltados para o conforto e para a segurança da paciente. No Brasil, ainda não há uma legislação específica sobre violência obstétrica. É o que destaca a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Leila Paiva. É importante que a legislação nacional fale especificamente de violência obstétrica, hoje isso não ocorre, mas todas essas condutas podem ser tipificadas no Código Penal, então podem ser responsabilizadas. A ideia é que a gente trabalha para isso, para que a gente tenha uma legislação nacional que fale especificamente em violência obstétrica, inclusive para que a gente tenha esses números e essas condutas possam ser prevenidas. Eu costumo dizer que quando a violência ocorre, toda a sociedade falhou. Então, a ideia é fazer prevenção. No Estado do Ceará, nós temos uma lei que fala de parto humanizado. É um caminho, é importante, mas a gente também precisa avançar no sentido de ter uma legislação estadual que fale especificamente de violência obstétrica. Apesar da falta de legislação e principalmente pelo medo que a violência obstétrica provoca, é importante denunciar. Procurar uma delegacia, defensoria pública, um advogado de sua confiança, conversar, ler sobre o assunto e até mesmo o Conselho de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, que pode informar também sobre quais são esses procedimentos que são considerados violência obstétrica. Lembrando que é um direito garantido por lei da gestante ter um acompanhante durante o parto, seja em hospital ou maternidade, público ou privado. Essa pessoa pode ser homem ou mulher. O acompanhante pode estar durante o pré-parto, o parto e o pós-parto. A unidade de saúde não pode pedir que o acompanhante saia da sala de parto durante a aplicação da anestesia, por exemplo, ou em qualquer situação. O impedimento ao acompanhante durante todo o processo de nascimento do bebê é uma das violações mais comuns ao direito da mulher que está em trabalho de parto. E o caminhão do Cidadão, unidade móvel da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, percorre nesta semana mais sete localidades. Quatro em Maracanau e Fortaleza e outras três no interior do estado. Vários serviços são ofertados à população de forma gratuita. A gente vai saber mais detalhes sobre o itinerário do equipamento com o repórter Renato Abreu. Renato, para onde é que o caminhão vai passar essa semana? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Mês de julho, mês de férias, mas não tem férias para o trabalho da equipe do caminhão do Cidadão. Na verdade, são quatro caminhões da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do governo do estado. É uma unidade móvel que percorre municípios da região metropolitana, aqui em Fortaleza e alguns bairros, e no interior do estado, levando prestação de serviço. O caminhão já está em campo. Vamos saber detalhes de por onde passa o caminhão esta semana, porque ele já começou a trabalhar desde a semana passada. Eu estou aqui com o Isaac Lima, coordenador do programa Caminhão do Cidadão. Isaac, o caminhão é todo mês esse trabalho, né? Agora o caminhão está onde? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o caminhão se encontra em Maracanau, também estamos no interior do estado, na cidade de Farias Brito. Temos uma agenda aí para o restante da semana. Amanhã estaremos no Vila do Mar, no Pirambuú. Também estaremos no bairro Quintino Cunha, na sexta-feira. E ainda esta semana vamos estar no município de Saboeiro e de Quixadá. Passa por Baturité, Quixadá, Quixelô. Quer dizer, há sempre um entendimento com as prefeituras para onde o caminhão passa? Perfeito. A gente sempre faz uma rota na região onde o caminhão vai para aproveitar o máximo a atender aqueles municípios da região. Muito bem. Agora, o caminhão, ele leva que tipo de serviço? É ofertado a emissão de RG, primeira e segunda via, que é o nosso serviço mais procurado. Também fazemos a emissão de CPF, primeira via e atualização cadastral. Também a carteira de trabalho digital e a emissão da declaração de NIS, que essa declaração dá ao cidadão que está enquadrado no perfil a isenção da segunda via do RG. O caminhão, quando chega, eu fiquei agora curioso, o caminhão chega em determinada cidade. Aí vocês anunciam pela rádio, para a comunidade, um dia antes, para que todo mundo, ele fica numa praça localizada, para que todo mundo veja o caminhão? Perfeito. Geralmente a gente fica no interior, na Praça Matriz, ou numa área de maior espaço. Essa divulgação geralmente é feita pela própria prefeitura, pelo parceiro que está com a gente naquela ação. É feito previamente, para que a população tenha conhecimento e leve a documentação necessária. Quer dizer, julho, aí depois agosto, o caminhão não para? Não, não vamos parar. Vamos estar com a agenda dos próximos meses até o final do ano. Agora, a Casa do Cidadão, que é um equipamento também da Secretaria, que funciona aqui no anexo 3, também presta serviço. Como é que está o funcionamento da Casa do Cidadão aqui na Assembleia? Perfeito. Também temos a Casa do Cidadão aqui da Assembleia. O atendimento é feito por agendamento, através do site da Secretaria de Proteção Social, que é o www.sps.ce.gov.br. Lá o cidadão acessa a aba de serviços e lá ele pode fazer o agendamento aqui para a Casa do Cidadão. Também com a oferta de documentos como RG, CPF, entre outros. Quer dizer, tudo que o caminhão faz, a Casa do Cidadão faz aqui na semana? Exatamente. O serviço aqui é o mesmo que é prestado no caminhão, né? Só que o caminhão, a diferença é porque é de forma itinerante, ainda até o mais próximo cidadão no bairro, né? Amanhã vai estar onde o caminhão? Amanhã vamos estar aqui em Fortaleza, no Vila do Mar, no bairro Pirambu. E segue? E aí segue. Aí na sexta-feira vamos estar no Quintino Cunha, né? Aí também, essa semana no interior, em Farias Brito, Saboeiro e Tchadá. E são quatro caminhões? São quatro caminhões. E a gente tem a agenda para o mês todo, né? No momento, nós não estamos podendo fazer a divulgação pelo site, mas temos o nosso telefone de contato, que o cidadão pode ligar e se informar, que é o DDD 859-8616-7381. E o 3101-289? 289 também. Obrigado, Isaac, pelas informações aqui no primeiro expediente. Está aí o telefone 3101, Tiago, 289, e as pessoas entram em contato para saber, né? Do itinerário, do caminhão do cidadão, que são caminhões à disposição da população, prestando serviços aqui em Fortaleza, região metropolitana e todo o interior do Estado. Voltamos ao estúdio, é com você. Obrigado, viu, Renato, pelas suas informações. Veja a seguir. A indústria calçadista brasileira gerou mais de 20 mil postos de trabalho entre os meses de janeiro e abril deste ano. 8 horas 56 minutos. O primeiro expediente volta em instantes. A indústria calçadista brasileira gerou mais de 20 mil postos de trabalho entre os meses de janeiro e abril. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Confira. Com a retomada econômica, a indústria voltou a ficar aquecida. É o caso do segmento de calçados. Esta fábrica de calçados da capital, que atua há mais de 30 anos no mercado, possui 1.800 funcionários com capacidade de produzir 25 mil calçados por dia. Este mês está contratando mais 140 para as mais diversas funções. São vagas para a preparação do material, montagem e embalagem de calçados. Uma oportunidade para os mais jovens que buscam se inserir no mercado de trabalho. Tem sido uma experiência muito gratificante. É uma oportunidade, não só para mim, mas para diversos jovens, né? Que buscam uma oportunidade de emprego no mercado de trabalho. É mais um momento como esse que emprego tem sido tão difícil, né, Jéssica? Com certeza. O mercado está muito competitivo. E os jovens estão se capacitando mais para poder entrar nesse mercado de trabalho que está difícil para todos nós. Foi uma experiência muito importante para a gente, né? A gente está adentrando no mercado de trabalho, principalmente na indústria. A gente já entra com uma oportunidade muito boa, com a experiência já num ramo específico, que é o de calçados, que é um lugar muito... que gera muitas oportunidades para as pessoas, principalmente os jovens. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, com base nas informações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor gerou mais de 20 mil vagas de emprego no primeiro quadrimestre do ano. O segmento soma mais de 286 mil pessoas empregadas diretamente na atividade, 16% a mais do que no mesmo período do ano passado. Uma retomada impulsionada principalmente pelo mercado internacional. No caso do Ceará, que é o segundo principal empregador na atividade, foram gerados 1,8 mil postos de trabalho, totalizando 63 mil pessoas empregadas na indústria calçadista. No Ceará, a indústria calçadista é a principal empregadora dos segmentos da indústria de transformação. Esses dados refletem o movimento de recuperação do setor, principalmente motivado pelas exportações, que devem crescer até o final de 2022, cerca de 10% em volume. O Ceará é o segundo estado que mais emprega no setor no país, com quase 2 mil vagas geradas entre janeiro e abril. Nas fábricas de calçados cearenses, são quase 64 mil pessoas empregadas, 9% a mais do que no mesmo período de 2021. Apesar dos números positivos, este gerente de operações de uma loja de Sobral explica que a geração de empregos ainda é tímida, mas que o momento tem sido importante para a manutenção dos postos de trabalho. Apesar de todas as dificuldades, a gente pretende continuar mantendo esse cenário. Então, em tempos difíceis, manter aquilo que você já tem, sim, também é muito bom. Então, eu diria assim, é mais animador você falar hoje de manutenção dos empregos, com uma perspectiva positiva do que, eventualmente, você falar em alguma explosão de demanda que, no curto prazo, a gente não percebe. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada nesta terça-feira no Congresso Nacional, o salário mínimo previsto para o ano que vem será de R$ 1.294,00, um aumento de 6,77% em relação aos 1.212 vigentes. O valor foi corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, portanto, abaixo da inflação oficial do país, medida pelo IPCA, que deve fechar o ano com alta de 7,67%. Este é o quarto ano seguido que o salário mínimo fica sem aumento real. E a Assembleia Legislativa se prepara para entrar em período de recesso a partir da próxima semana. De acordo com o Regimento Interno da Casa, a paralisação das atividades parlamentares regulares compreende o período de 17 a 31 de julho e a retomada dos trabalhos está prevista para o dia 1º de agosto. O repórter Renato Abreu tem mais informações ao vivo. Ele conversa agora com o diretor do Departamento Legislativo aqui da Assembleia, Carlos Alberto Aragão. Renato, como é que fica o funcionamento da Assembleia durante o recesso? Muito bem, Tiago. Na verdade, a Assembleia se prepara, o regimento estabelece que a segunda quinzena do mês de julho é destinada ao recesso do funcionamento do plenário da Assembleia Legislativa. É bom que se diga que a Assembleia continua trabalhando normalmente em todos os seus departamentos, os gabinetes, os deputados. O que fica paralisado é o plenário da Casa. Vamos saber como é que está a programação? Eu estou aqui com o Carlos Alberto Aragão, que é diretor do Departamento Legislativo. Tem votação hoje, tem sessão hoje. Tem a votação da LDO, que é fundamental para que os deputados possam entrar no chamado recesso parlamentar de meio de ano. Carlos Alberto, tudo pronto? Assembleia vai até quando? Bom dia. Bom dia. Esse período legislativo, ele encerra no dia 17 de julho, né? Sempre com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Ontem, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, sobre a presidência do deputado Serra Guiá, submeteu a matéria e as emendas à discussão e votação no pleno. O deputado Queiroz Filho deu parecer favorável a 18 emendas da LDO. Foram apresentadas 65 emendas por parlamentares. Então, a matéria está apta ao plenário. O presidente, num momento oportuno, deverá submeter à discussão e votação em plenário. Aí sim, a Assembleia Relativa entra nesse período de recesso. Mas as comissões, ontem nós tivemos ação plenária, hoje também teremos votação. As comissões ontem se reuniram, deliberaram várias matérias. Tivemos também, Renata, é importante esclarecer, a comissão especial que analisa o novo regimento interno da Assembleia concluiu os seus trabalhos, né? Deputado Aldir, que é o presidente, deputado Romeu Odiguero, relatou, apresentou e foi aprovado pelo pleno da comissão. Então, a Assembleia... Pode ir à plenária também? Não, ela ainda vai ser entregue ainda à mesa diretora, né? Que o projeto de reforma do regimento, o novo regimento interno da casa, ela é iniciativa da mesa diretora, né? Então, fica para o segundo semestre. Para o segundo semestre, é designado ainda um relator da mesa diretora, a mesa vai analisar, mas foi um brilhante trabalho feito pela comissão especial durante esses dois últimos anos, né? Tendo evite que o presidente fez uma recomposição da comissão. E vamos aguardar que nós possamos fechar esse período legislativo com saldo altamente positivo, né? Porque as comissões se reúnem todas as terças-feiras, não houve nenhum prejuízo no calendário de votação, seja nas comissões, seja em plenário das matérias que vêm para casa, né? Então, estamos encerrando um período com bastante satisfação, ouvindo, logicamente, o presidente, deputado Ivan Leitão, com a sua prestação de conta legislativa e administrativa semestral. A pauta já está praticamente limpa, Casador? É isso. Existem ainda projetos de autoria de parlamentares nas comissões, né? Enquanto a casa não entrar de recesso, a comissão de Constituição e Justiça vai admitir nessas matérias, as comissões temáticas vão também apreciando-as. Então, esse é o trabalho da Assembleia Legislativa que esperamos encerrar nesta semana, né? Tendo em vista que 17 é domingo, mas se não houver o coro, porque para aprovar a lei de diretriz orçamentária, a necessidade do coro de 24 deputados aprovando-a, né? Votando favoravelmente. E se não tivermos, nós temos a próxima semana ainda para que a gente possa fechar esse primeiro período legislativo. Agora, lembrando que o que paralisa é o plenário, né, Casador? Porque a Assembleia continua funcionando normalmente, inclusive o gabinete dos senhores deputados. Sim, sim. Todas as atividades administrativas da casa continuam em funcionamento, né? Eu tive notícia que parece-me que no dia 26 de julho os novos concursados irão ter uma solenidade para assumir os seus novos postos, né? O Departamento Legislativo deve ter também servidores, novos servidores que sejam logo eles bem-vindos a se adequarem aos trabalhos da Assembleia Legislativa. que é o parlamento, a instituição, o poder mais importante da República, que é aqui onde se constrói as leis que têm um impacto direto na vida do cidadão e da cidadã do nosso Estado e do país também. E tem a CPI que ainda está finalizando seus trabalhos. Isso. A Comissão Parlamentar de Inquieto agendou para esta quarta-feira, né, a apresentação do relatório pelo deputado Elmano Freitas, que é o relator da comissão da CPI. E vamos esperar que, se houver aprovação, então, tranquilo, entaremos em recesso na sexta-feira para que, como disse, nós possamos retornar no dia 1º de agosto, já num período já de eleição, com os candidatos definidos. Aí o presidente deve reunir o Coréio de Líderes, a mesa de diretor, e definir esse calendário eleitoral. Lembrando que os deputados ontem aprovaram uma importante matéria do ICMS, né, que já seguiu para a sanção da governadora. Não só seguiu para a sanção, como já saiu a publicação ontem à noite, né, da lei que reduz o ICMS no Estado, né. É um ponto frisal, o Estado deve perder uma arrecadação, a questão da educação, da saúde, né. Mas isso é uma questão mais econômica e política do país, mas aí cabe à Assembleia Legislativa seguir os ditampos que a norma federal estabelece. Fechada a votação, o presidente faz aquele famoso balanço, né, onde ele vai fazer um balanço das ações, inclusive, do Comitê de Responsabilidade Fiscal, social da Assembleia, e os trabalhos do plenário, né, Casado? Foi um semestre muito produtivo? Sim, sim, como eu disse, toda semana as comissões se reúnem, o plenário tem as suas deliberações, né. A Assembleia Legislativa, com a administração do presidente Evandro Leitão, criou muitos mecanismos de encontro ao cidadão, né, porque não é só a questão política da casa, existe os serviços também que são ofertados no âmbito da casa, principalmente muitos criados no nosso setor de saúde, né, isso sem falar ainda com o Procon Assembleia, o Escritório Feitito, né, ou seja, nós temos... Casa do Cidadão. Casa do Cidadão, ou seja, nós temos também a Universidade do Parlamento, né, vários órgãos que são ligados às comissões, a Procuradoria Especial da Mulher, onde a deputada Augusta Abrito está fazendo um excelente trabalho, né, e são vários desses organismos da casa que levam, não só a questão plenária, né, discussões de matéria no âmbito das comissões com audiências públicas, mas também o serviço ao nosso cidadão e cidadã do Estado. Obrigado, Carlos Alberto, pelas informações. Então, Carlos Alberto Aragão, portanto, está tudo pronto. Tiago, vamos acompanhar o desenrolar das sessões, desta quarta, desta quinta, não é, porque o recesso está previsto para de 17 a 31 de julho, o recesso do plenário, e a retomada dos trabalhos prevista para o dia 1º de agosto, o primeiro dia útil de funcionamento, inclusive, do plenário 13 de maio, com sessões ordinárias da Assembleia Legislativa, aí compreendendo o segundo semestre legislativo. Voltamos ao estúdio, é com você, Tiago. Ok, Renato, muito obrigado, viu, pelas suas informações, participação aqui no primeiro expediente. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Às 10 para 7 da noite tem o Jornal Assembleia e logo depois o Questão de Ordem. Fique a seguir com a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho